Olá pessoal, eu sou a Mola do canal Casando aos 30 e hoje vamos de vídeo de faxina completa aqui em casa. Viajei, voltei, já fui feriadão, então aproveitei com a família, mas hoje é terça-feira e não tem conversa. Hoje é dia de limpar essa casa aqui completa, vou mostrar como é que tá ela aqui. Deixei ela ficar um pouco revirada, mas hoje a gente vai dar um trato aqui e eu vou hoje começar de uma forma diferente. Vou começar por cada cômodo, então eu vou começar pelo meu quarto, depois venho aqui, corredor, venho para o quarto da Alice, banheiro, sala, por último cozinha. Então vamos simbora, vamos assistir que o vídeo está completando. Vou começar aqui pelo quarto, tem roupa da viagem aqui, roupa do marido, tenho que dobrar tudo isso que só fiz colocar aqui dentro. Tá uma montanha, mas eu vou guardar tudo, deixar tudo organizado, trocar roupa de cama, organizar banheiro, vamos lá, vamos simbora. Vou começar dobrando essa roupa aqui, que é minha e do marido, que estava roupa de viagem, que estava limpa, então já vou dobrando aqui para poder devolver minhas gavetas. Eu passei uns diazinhos fora, inclusive quando eu voltei, eu varri a casa duas vezes já, mas ela está muito suja, muito suja mesmo. Não sei na casa de vocês, mas aqui se ficar um dia apenas fechada, é mesmo que nada, entra a poeira do mesmo jeito. E a primeira coisa que eu sempre faço quando eu vou organizar roupa é separar as categorias. Eu acho que eu já falei aqui para vocês, sempre separo. As categorias de meu marido, as minhas, de Alice, e aí o que é de passar, o que não é, o que é de guardar na gaveta. Então aqui, como aqui já não tem roupa de passar, é roupa só para guardar, então eu já vou separando aqui o que é de ficar no cabide e o que é de ficar nas gavetas. Esse aqui é o cabide, gavetas, gaveta, meu, cabide, então ó. Eu acho que é de ficar no cabide e o que é de ficar no cabide e o que é de ficar no cabide. Acabei trocando a blusa porque aquela tava muito quente. Agora vou tirar as roupas de cama e botar tudo pra lavar. Aqui eu vou abrir a janela pra poder respirar. Vou acionar daqui um pouquinho e poder entrar uma ventulação natural aqui pra não ficar úmido. Os lençóis tudo aproveitar aqui, deixar esse tempinho pra ser trocado. Vou aproveitar que eu já tô com disposição e já vou dar um trato aqui nesse ventilador porque ele tá bem sujinho, bem sujinho mesmo. Tá aí uma coisa que suja demais. Fica muita poeirinha porque faz uns dias que eu limpei, ó, como é que já tá aqui. Então tem que fazer uma limpezazinha pra não ficar... Que eu sou bem alérgica à poeira mesmo, né? Enquanto o ventilador já tá ali secando, já limpei, vou colocar já essas roupas aqui pra bater na máquina pra não acumular. Porque como eu não tenho espaço, então quando eu troco a roupa de cama, eu já vou colocando a roupa que eu usei pra lavar. Com esses panos, assim, maiores, né? Esses lençóis grandões e fronhas e... É dread-on que ocupa no espaço. Tô usando esse sabão agora aqui, esse areal com toque de down, que foi indicação. Eu pedi uma indicação de vocês lá no Instagram e aí eu recebi algumas mensagens sobre ele. Ainda tô testando, assim, mas é que como é lençóis, eu já vou fazer... Usar ele aqui. E alguém sabe dizer se eu também posso colocar mais um pouco de down? Posso, né? Pra ficar mais concentrado ainda o cheiro, porque eu já lavei aqui uma vez, mas não senti tanta fragrância assim como o próprio down. Mas é que como é só roupa de cama, eu vou deixar só isso. Não vou colocar mais down, não. Vamos escolher agora o que que eu vou usar, porque a roupa não tá sujinha. Ela tá só mais suadinha os lençóis, então não sei se eu uso o Mix ou se eu uso o Super Eco. Acho que eu vou usar o Super Eco, que é só uma horinha. Que eu acho que é o suficiente, que a roupa tá só... O lençol tá só suadinho mesmo. Então, só pra tirar um pouquinho de suor. Tá assim. Então, só pra tirar um pouquinho de suor. Olha só, pra vocês terem noçando o que eu tô falando. Isso é a poeira do meu quarto, apenas do meu quarto. Parece da casa inteira. Mas é isso, tipo, dois, três dias. Dois dias, na verdade, né? Que eu varri e já tá assim. O corredor já varrido, agora eu vou pro quarto da Lili. Tá bem balançadinho também. Vou abrir a máquina agora pra colocar esses dois lençóis, porque eu esqueci. Mas a gente ainda tem tempo pra isso. Ó, a roupa já tá batendo aqui, mas eu vou clicar aqui em roupa e apertar três segundinhos. Então, a máquina, ela desbloqueou. Eu posso abrir agora pra poder colocar mais roupa que ela não vai vazar água. Vamos ver. Isso. Já tá bem molhadinha. Esse era um dos medos que eu tinha nessas lábios secas, assim, que abrem aqui embaixo, né? Mas, graças à tecnologia, o ciclo pode continuar e eu posso abrir. Tem alguns momentos que eu sei que realmente não é possível, mas nesse momento que eu solicitei, ela me autorizou, sim, porque eu acho que o nível de água tava muito baixinho. Então, vamos lá, vamos voltar. Ó, só a sujeirinha aqui do corredor. Agora vamos cuidar do quarto dela. Ó, só a sujeirinha aqui do quarto dela. Ó, só a sujeirinha aqui do quarto dela. Eu não sei se eu já mostrei em algum vídeo para vocês que essa cama de Alice, ela além de ser box, é no solteiro box, ainda tem essa cama ao se ligar aqui embaixo. Quando vem a gente dormir aqui em casa, a gente vai aproveitar e deixar essa caminha para isso e tirar o lugar agora para varrer aqui embaixo. Tchau. 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 Quarto da Lily já está concluído, agora só falta passar o pano. Então vamos agora para o banheiro dela, que está bem sujinho, então já vou começar por aqui. Tchau. 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 São 9h50 e metade das tarefas já foi concluída, mas agora me deu muito fome porque eu não tomei café, tomei só um cafezinho preto. Comecei, era 7h30 da manhã, então agora eu vou fazer um café para eu tomar, dar uma pausinha e aí vai ficar faltando aqui a sala e a cozinha para terminar. O bom de a gente morar assim num lugar pequeno, num apartamento, é que a gente consegue fazer, quando a gente está com disposição, claro, quase tudo ou tudo de uma vez só. Então hoje eu estou no pique, então eu vou fazer tudo. E uma pausa também para beber água. E uma importância hidratar, eu tenho muita dificuldade de beber água. Já passei por várias fases, fases que eu consigo beber, tipo, 3 litros de água por dia, fases que eu, enfim, não bebo. E essa, estou nessa fase de ter mais dificuldade de beber porque eu fico fazendo uma coisa e outra, então eu fico sempre enchendo essa garrafinha agora. E quando eu abro a geladeira, eu já vejo aqui pela cor que está na hora de beber água. Então esse aqui ainda é a minha primeira garrafa do dia, que são 500ml, então eu tenho que cuidar porque já está dando a hora de eu ter bebido isso. E a lave-seca já acabou o ciclo, então depois que eu tomar o café, já vou estender essas roupas aqui. Ah, antes de tirar essas roupas aqui do varol para estender as outras, vou aproveitar para mostrar para vocês. Nós temos mangueira, agora a nossa grama estava bem sofridinha porque vários dias sem chover, então ela ficou bem doentinha, assim, quase, quase morrendo. E, enfim, não podemos deixar a graminha morrer, então a gente comprou essa mangueira aqui, que é igual a do vizinho. E ela é maravilhosa porque ela já vem com esses furinhos aqui e aí, ó, simplesmente ela vai amando a grama todinha. Eu vou faixando de acordo com a necessidade aqui, agora estou tentando colocar o máximo ali lá no finalzinho, que ela não está mais precisando mesmo de água. Então, ó, está bem alto. Então é isso, agora a gente tem a mangueirinha aqui fora para aguar a nossa graminha. Esqueci de falar, mas essa mangueira, ela foi super baratinha. Bem mais barata do que aquelas mangueiras convencionais que a gente fica tendo que aguar com a mão e tudo. Esse tanto aqui de mangueira, que foi acho que 10 metros aqui para a grama toda, com a mangueira para conectar, foi 40 reais. Roupinhas no varal, agora eu vou dar uma organizada nesse rack aqui. E vou tirar o pó primeiro, aproveitar que eu trouxe algumas pastas lá da minha cidade, lá de Mosseró. Então eu vou reorganizar o documento ali dentro e vou mostrando tudo para vocês do que eu for faxinando aqui. Depois que eu tirar o pó, aí eu vou dar uma varridinha aqui na sala para continuar. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. No dia que eu organizei o rack no vídeo, vocês viram que estava tudo bem organizadinho, né? Mas aí eu tive que tirar a pasta que estava aqui, era uma pasta verde. E aí, na correria, coloquei tudo aqui dentro e saí. E agora chegou o momento de organizar tudo aqui e colocar nas pastas que eu trouxe. Já separei aqui mais ou menos por categoria, eu só vou dar uma conferirinha no que é que funciona. Olha a foto da Lili da escola, quer dizer, a foto 3x4, né? Aqui é só mesmo notas fiscais de produtos da gente, manual de instrução, que eu quero dar uma olhada depois. E aqui documentos, certinho no nascimento, certinho no casamento, tudo. Então eu trouxe essa pasta aqui, sanfonada, e vou colocar nelas aqui que fica melhor para dividir. Prontinho, tudo organizado. Agora vão ficar só esses pastinhos aqui. Prontinho. Prontinho. Esses quadros eu trouxe lá da casa da minha mãe Que era do meu quarto Só o mesmo pra colocar aqui Decorar um pouquinho Enquanto a gente não compra a decoração aqui da casa Então eu coloquei aqui Deixa eu ver que ficou bonitinho Dessa vez eu passei um pouquinho desse lustramóvel aqui de Peroba Da marca Peroba E gostei do resultado Tava com medo De manchar alguma coisa Mas gostei muito Já deu uma outra vida Eu vou tirar o apoio aqui das tampas E aqui da bancada A disposição já começa a acabar nesse momento Mas e aí, me conta na casa de vocês Vocês preferem fazer tudo de um dia só? Ou vocês preferem dividir? Eu não tenho opinião formada Depende do dia Tem dia que eu tô afim de fazer tudo Tem dia que não Tem dia que eu prefiro Fazer pouco partes Pra não cansar tanto Mas hoje como é um faxinão maior Então eu vou fazer tudo de uma vez Pra ficar Tudo linda Aqui até que não tá tão sujando Porque eu passei um poninho Já tenho passado um poninho Então eu tô só Completando mesmo Vou aproveitar pra dar uma limparzinha aqui por fora da geladeira Inclusive deixei até fazer um comentário Teve uma vez que uma seguidora me mandou uma mensagem perguntando Se essa geladeira ela mancha muito Quando eu tava com medo de comprar E sinceramente eu não acho que ela mancha Óbvio que sim Com o passar dos dias vai ficando sim umas manchinhas Eu vou virar que eu vou pra vocês verem aqui Mas algo muito sutil Se falando Se tratando de uma geladeira que a gente pega toda hora Com esse material aqui né Que é evox Que é um material tipo inox mesmo Então deixa eu ver Mostra pra vocês como é que tá o estado dela agora Depois de vários dias Sem dar uma limpada Então esse é o máximo que fica Óbvio que é o máximo que ela fica Com esses Tá vendo? De dedinho assim Sinceramente não me incomoda Se você acha que pra vocês Isso aqui já é muito Então realmente ela mancha Mas qualquer outra geladeira vai manchar Muito também Bem mais na verdade Do que isso aqui Então Ela é super simples Isso aqui é só um paninho úmido Sem nada E eu tiro toda a manchinha dela Gosto demais De mais De mais Muito versátil Muito simples de limpar Essa geladeira Amo Foi a melhor coisa que eu fiz Foi ter escolhido ela realmente Muito facinho Só mesmo nessa região Que ela tá Tava com um pouquinho mais de mancha Que é justamente onde a gente abre Mas nas outras partes Tudo certinho Nada de arranhão Nada de mancha Nada de mancha De nada E olhem Eu faço Cheguei a mesa Pra poder varrer aqui embaixo Tava bem sujinho E aí Decidei colocar assim Pra ver se eu gostava E gostei Achei que deu uma alongada Na minha sala Porque desse jeito Assim como a mesa Ela é grandona E as cadeiras também Ficava A visão de quem Entrar aqui Dentro de casa Ficava meio que fechando Tampando aqui O O sofá E dessa forma Eu achei que ficou Mais alongada A minha sala Vocês gostaram? Coloca nos comentários O que vocês preferem Que eu deixe assim mesmo Ou deixe do jeito que tava Acho que eu vou deixar uns dias por assim Viu? Gostei Vamos ver Vamos ver Vou pedir a opinião do marido Mandei pro marido E ele só me alertou Em relação Aqui ó Por causa dessa pedra Aqui da bancada Pode ser perigoso Pra alguém bater a cabeça Mas eu vou fazer o teste Por uns dias E se não ficar legal A gente muda de novo Agora é a hora do último Cômodo da casa Eu até já tinha varrido Mas eu esqueci Que eu tenho que limpar O meu fogão Que ele tá nesse estado Ele nunca esteve tão sujo Eu nunca deixo isso acontecer Mas Foi ficando Foi ficando E aí sujou Que isso aqui é cuscuz Não sei Então aproveitei E vou limpar ele agora Mas antes Vou lavar essa loucinha aqui Loucinha lavada Paz E agora vamos aqui Pra esse fogão Se tem uma coisa Que eu gosto desse fogão Tem várias coisas Que eu não gosto nele Mas se tem um Ponto positivo E super positivo Nesse fogão É que ele é muito fácil De limpar Se eu quisesse aqui hoje Só usar esse pano aqui Úmido Eu conseguiria limpar tudo Ia ficar brilhando Mas hoje Como eu tô na faxina Então eu vou Dar uma esfregadinha Com O detergente mesmo Pra fazer uma limpeza Mais profunda Mas Vou ser sincera A vocês viu Essa é a primeira vez Que eu tô fazendo isso Porque Até agora Não senti necessidade alguma É muito fácil De limpar Só com o pano molhado Ele fica brilhando Brilhando Super fácil De sair Toda manchinha Tutu Enfim Estou finalizando a casa Agora falta só Passar o pano Na casa toda E eu vou usar Hoje Esse desinfatante aqui Junto com a água Que eu comprei Na Se você já assistiu Até meu vídeo De compras Do mercado Lá no atacadista No açaí Eu comprei Esse aqui Inclusive Tava na oferta Não conhecia essa marca E eu tô amando Essa fragrância É dessa marca Radiante Não conhecia Essa marca Jasmine E foi bem baratinho Acho que foi R$2,30 Esse desinfatante Que eu tô amando Demás Bem cheirosinho E eu tô amando 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 Tem uns cantinhos que o rolo não pega, então não tem que ir na mão mesmo. Última etapa da minha faixinha, trocar roupa de cama, nem acredito, já são quase duas horas da tarde, mas vou terminar. Esse aqui é um conjunto da minha cama de salteiro ainda. Estou usando aqui na minha cama de salteiro. Tchau. São duas e dez e eu acabei agora a faixinha aqui na casa. Ai, como eu estou feliz. Eu vou mostrar agora para vocês. Estou aqui no corredor, vou mostrar primeiro o meu quarto, como ficou, vou mostrar os outros cômodos para vocês. Limpinho, chão limpinho, cama trocada, armário organizado. Eu não sei se já saiu o vídeo eu pintando aqui, eu pintei esse banquinho, quem lembra ele tinha uma tampa rosa e as pernas dele eram de inox, aço, não sei, mas estava bem desgastado. Então eu peguei tinta spray, não ficou 100%, mas ficou bem mais bonito do que estava e aí eu achei que deu um charmezinho assim a cadeira, combinou mais com o ambiente. Mas vamos embora aqui. Olha a visão agora com a mesa assim, né? Eu achei muito mais bonito. Inclusive dá um ar mais sofisticação aqui para casa. Eu acho que esses entrançadozinhos, né? Esses, não sei como é que fala, da cadeira, eles estavam escondidos, só dava para ver dois. Então agora, acho que essa visão aqui eu achei bem mais bonita, como está no corredor. Inclusive, ó, deu até uma amplitude para a minha sala. Então, né? Parece que segue uma sequência assim. Então aqui ficou assim, tudo limpinho. Cozinha também já está 100%. Foi isso a faxina de hoje. Ai, estou bem feliz. Casa cheirosinha, inclusive, estou passada com o cheiro daquele desinfetante, da radiante, viu? O cheiro está irradiando mesmo aqui a minha casa. Faxina da casa concluída com sucesso e eu agradeço demais que vocês terem me acompanhado até o final desse vídeo. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, comenta aqui embaixo, curte o vídeo e vai lá para o meu Instagram Casa Andeus Trito para me acompanhar em tempo real, tá bom? Tchau!